Salve, salve galera, índio moderno na área e Billy Pescador na área, mais um parceiro que nós conhecemos aí, viemos no território do homem hoje, meu primo João Paulo, tamo junto aí galera, bora ver o que é quem grava, a lagoa tá lá embaixo, se eu classear lá o Zói Grande já tá chegando lá na lagoa, é isso aí turma, Billy Pescador, o canal dele vai tá em destaque aí no título aí, é só clicar lá no nome aí, Billy Pescador, que você vai direto no canal dele, dá uma força lá galera, Billy Pescador, dá uma força lá, o homem tá com um arsenal bom, já ganhei aqui ó, ganhei estilinho, ganhei borracha, ganhei uns 3kg de tomate ali, é isso aí turma, tamo junto, é uma amizade sempre, bora pescar, o que é que nós achamos aí, as vaquinhas tá tudo doendo aí já, só aí, e eu achando que não era, rapaz, não pegou, não é possível entender, não pegou cara, ué rapaz, não pegou cara, ué rapaz, era aquilo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, rapaz, rapaz, a bicha saiu marcando, vai lá também não, vai lá também não, tá longe demais, tem um vulto lá, não sei se é um peixe, não sei se não é, não sabe, não não sei se é um peixe, não sei se é um peixe, não parece, oustras. minha dedeira voou agora, meu amigo. Oi? Quando você quer enrolar alguma coisa que está muito embarazada, você tem que ser uma pessoa vindo para o Chiqueiro. Pensei no pai do Rafael. Aí, turma. Fala com meu amigo Valdemiro aí. Valdemiro, contato que ele está aparecendo aí no cantinho do visor, né? Ele tem aí como como o principal alvo, o estilingue, né? Para tirar a esfera, né? Com fita, né? Mas ele monta também para a pesca, né? Se vocês pedirem, beleza? Tudo é combinado, né? Então, meu amigo Valdemiro me mandou aí essa borracha, essa fita aí. Muito obrigado, Valdemiro. Tem uma pressão aí extraordinária. Muito top. Mais um amigo que a gente fizemos aí, né? E quem quiser entrar em contato com o Valdemiro aí, quiser adquirir umas fitas aí, seja para tirar a esfera, né? Ou para tirar seta. Entra em contato com o homem aí. O homem é top. É 100%. O contato dele está apareceu aí na descrição. Vai estar na descrição também. Beleza? O nosso amigo Ricardo B.S. aí também é um cara essencial aí nas fitas aí. Os dois são chique mais. Obrigado, turma. Bora pra ficar. Agora tá no ar. Você queria ver ou falar? Tá no ar. E no apagador ainda. Deu um tucuna ainda. Sai do mato, velho. Sai do mato. Eita. Tucuna? Não viu que ele subiu lá. Isso aí. Deu mole, foi para o óleo. Primeiro estreado. Lagoa do... Lagoa do Bilho Pescador. A linha enroscou aqui. Que virou um cara de ar também. Olha aí. Olha aí. Tava longe, hein? Bateu. Tá vindo. Tá vindo o bicho. Ah, vindo, credo. Olha o tamanho do bicho, mano. Morreu também, hein? Bictelo, mano. No apagador ainda, essa daí. Olha aí. Uh, o tamanho do bicho. Olha o ouro. A mancha ali, não sei se vai atirar. Não sei se não é. Não é dúvida, vamos ver a seta. Era, mas não pegou, não. Ah, deu mole. Vai para o óleo. Começando a pegar o jeito. Ah, deu mole, vai para o óleo. Não é muito grande não, mãe. Bola não, Linho. Olha ela aí. Olha ela aí. Só o ouro, galera. Quero mais uma para nós. Segunda do dia. Vamos lá. Não. Tá no aço. Deu mole, foi para o óleo, hein? É aqui de cima, hein? Ah, vi, credo. Só tá até a fricção aqui, que a bicha é grande. Opa, tem que soltar mais. Tem que soltar mais. Oh. Oh. Tá. Classear vai. Se eu classear, tá na assistência ali. Deixa eu passar para cá. Tá vendo ela aí? Olha como é que está a seta aí. Qualquer coisa só dá uma. Tá. 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 Melton. Caliu? Colocou. Ae. Oxe Maria. Essa tem que descer lá embaixo, turma. Estou na um buriti aqui. 30 metros de altura. Só que tem essa erva aqui. do lado olha só olha só aqui tem coragem olha só não falava nada de você não tava sortando tava só na fisga tava só aqui só aqui, só aqui, a gente não entrou na fisga só na cava valeu seu classe A rapaz do céu olha o tamanho de atirar acertado padrão Indy modern na cara bagaceira 22 vai dar 50 mais ou menos eu tô com a trena lá em cima depois eu meço ela pra vocês é isso aí bora pescar medir essa bicha aqui 52 52 52 dá um, dá mais um pouquinho na pontinha da boca aqui 53 só de largura dá 27 olha o bilho aí tô sendo no lugar certo cego o amo aí cego o amo cego o amo cego o amo oi ave maria sai capim é tá meio fina dá no meio lão dá no meio lão nossa faltou pouco tá meio lão eu eu não é quebra rica lão ela é com com am um tá com Lascou o tocuna. Um tocuna para nós. O que está o bicho aí? Só louro para pescar. Isso aí, turma. Final de pescaria. Não está na época certa, mas saiu uns peixes aí. Obrigado Billy por ter convidado nós aí. Obrigado Sr. Classe A, presença mais uma vez. João Paulo já subiu lá para cima. Está o peixe aí. Foi o que saiu hoje. Umas tilapinhas e uns dois tocuna. Foi isso aí, Maria. Ave Maria. Só o ouro, turma. É isso aí. Tamo junto. Bora pescar. Fui! Aí, o João chegou. Está aí o João. Foi ali. Estilingueiro, irmão. Todo mundo aí. Começando agora. É isso aí, turma. Vindo pescador, galera. Se inscreve lá. Ajuda o canal lá. Ajuda o cara aí. Compartilha. Só o ouro, cara. É isso aí. É isso aí. Os peixes estão aí. Agora vão embora. Bora para casa. Um outro dia nós voltamos aí. Um abraço para vocês aí. Tamo junto. Fui!